Em Toronto, os preços de viver numa casa alugada aumentaram 20% entre maio do ano passado e maio deste ano. Os valores estão agora a aproximar-se aos números da fase pré-pandémica da Covid-19. De acordo com o relatório conjunto da Bulpin Research and Consulting e do site torontorentals.com, o preço médio de aluguer na cidade, em maio, era de US$ 2.474, acima dos US$ 2.035 na mesma altura do ano passado. Anteriormente, os preços das rendas tinham diminuído 11% em maio de 2021 e 6% em maio de 2020, uma vez que muitas pessoas deixaram a cidade mais populosa do Canadá. Em maio passado, assistiu-se ao maior aumento mensal dos preços das rendas desde o ano de 2019. Em todo o GTA, os preços de aluguer subiram 17% no último ano para US$ 2.327 por mês. Contudo, os valores são ainda inferiores ao preço médio em maio de 2019, de US$ 2.365 por mês. Entretanto, a oferta também diminuiu de forma generalizada. Os dados sugerem que as listas da torontorentals.com caíram 22% desde novembro de 2021, incluindo 10% desde que o pico do mercado de revenda de habitação foi atingido em fevereiro deste ano. Numa tentativa de combater a inflação, os bancos centrais de todo o mundo estão a aumentar as taxas de juros e, como consequência, no GTA, os preços das casas de revenda estão a abrandar. A curto prazo, isso está a dissuadir alguns potenciais compradores de saírem do mercado de arrendamento reduzindo a oferta de arrendamento. Observe o relatório. Esta redução da oferta aliada ao aumento da procura através da imigração, mais estudantes e recém-formados que abandonaram as casas de seus pais têm contribuído para o rápido aumento das taxas de aluguer. Os dados sugerem que um T1 em Toronto custa aos inquilinos 2.133 dólares por mês, em média. Isto equivale a um aumento de 3,3% ao longo do último mês e um aumento de 15,7% ao longo do último ano. Já para casas com mais quartos, a competição torna-se bem mais feroz. Verifica-se um aumento de 5% ao longo do último mês e um aumento de 21,5% ao longo do último ano. Ou seja, em média, paga cerca de 3 mil dólares. A spotá-se em média, paga cerca de 4 mil dólares. E aí A spotá-se. Paga cerca de 4 mil dólares.